O calçadista no estado está em busca de recuperação. A crise financeira mundial que afetou as empresas da região em 2008 ainda reflete no mercado externo e interno. Mesmo com aumento nas exportações, o setor coureiro está longe de afirmar que a crise foi totalmente controlada. No Rio Grande do Sul, a queda das demandas foi mais forte. A tendência é que os valores dos produtos melhorem, proporcionando assim maior rentabilidade para os curtumes. Acredito que o couro está passando por um momento bom, principalmente a questão preço, por exemplo, era na época muitas vezes um impeditivo. E hoje, na verdade, tem um preço extremamente atrativo. Tem toda uma situação técnica de qualidade do couro, de respirar, de saúde, que hoje o consumidor já está começando a perceber e está começando a usar o couro. Esse é um dos motivos mais fortes pelos quais as indústrias, principalmente calçadistas e de bolsa até fácil, estão usando mais couro hoje. A crise financeira mundial de 2008 deixou muitas empresas do setor coureiro calçadista em situações complicadas. Mas a contar de janeiro a abril de 2010, as exportações do couro gaúcho aumentaram em 56% comparado ao mesmo período do ano passado. Já no mercado interno ocorreram mudanças significativas. Para Eduardo dos Santos, diretor industrial de um dos curtumes da região, o mercado encontra-se estável e melhora a cada dia. O mercado interno recuperou muito, muito mesmo, desde a época que o governo subtaxou o caçado chinês. Ele está em franca recuperação. O poder aquisitivo do povo brasileiro está um pouco melhor. Isso tem ajudado muito. O mercado interno em si está muito bom, está andando muito bem. Hoje a gente pode dizer que ele realmente não está mais em recuperação, ele está recuperado. Os problemas com os incentivos fiscais e impostos fazem com que grandes empresas gaúchas busquem mão de obra barata em outros estados. Um exemplo disso é que as fábricas, as grandes fábricas de calçado do Rio Grande do Sul estão todas indo para o Nordeste. A Zaleia, a Egrandene, a Paquetá, o Malu de Lindolfo Collor, são empresas grandes, estão todas indo embora. Por quê? Por causa de incentivos fiscais, que aqui no estado não tem. O couro ainda está sendo produzido aqui, mas o calçado, a maior parte já está sendo produzido no Nordeste. Lá os salários são bem mais baixos do que aqui. Em média, 50% mais baixos do que aqui. O que é o almoço do que aqui está sendo produzido no Nordeste. O que é o almoço? Obrigado.